E aí pessoal, olha só pessoal, sei lá o que eu tô usando né, a câmera né, é muito muito ruim, eu tô gravando esse vídeo de noite né Na verdade tá na hora de cortar né, olha só pessoal, mostrando né, essa bíblia aqui pessoal, eu ganhei tá Eu não tinha bíblia, eu usava muito pessoal, a bíblia né, pelo celular, entendeu, aquele aplicativo né, lia a bíblia, porém né, sempre estragava o celular E aí né, eu perdi aonde eu tava lendo, como eu ganhei essa bíblia né, eu pretendo, gente a minha missão é ler a bíblia toda, entendeu Mas eu quero começar assim, eu não quero pegar pedaço por pedaço lendo não, eu quero pegar do começo ao fim, ler tudo, entendeu, todo dia Não vou dizer todo dia, mas sempre que der, ler, entendeu, e além de eu ler pessoal, eu quero fazer, postar vídeo no canal né, sobre as leituras que eu tô lendo né É, das coisas da bíblia, entendeu, que eu acho interessante né, compartilhar também com as pessoas, entendeu, e fazer significado do sonho também tá, mostrando aqui diretamente né, da bíblia Olha só pessoal, eu vou fazer uma comparação aqui no meu raciocínio, vamos dizer né, que a bíblia, ela fala do começo né, da criação né, que Deus fez o céu e a terra né Vamos dizer né, que você tem um sonho comparado com o universo, então como Deus criou tudo, você sonha com o universo Tipo, um dos primeiros sonhos que teria né, na bíblia né, seria o universo, onde você vê a terra Se você tem um sonho né, tipo assim, onde você sonhou com o universo, se a gente for jogar né, na lógica espiritual da bíblia né, seria né, estaria ligado a uma criação nova em sua vida Vamos dizer, você sonhou né, com o universo, você sonhou com o mundo, de longe assim você se via né, vendo os universos, vendo as estrelas né, vendo a terra Então o que esse sonho significaria, baseando na bíblia, significaria uma projeção de Deus na sua vida, entendeu, Deus fez a terra, Deus fez tudo né E quando você sonha né, vendo o universo né, significa uma projeção de Deus na sua vida, uma projeção de Deus assim, um projeto de Deus na sua vida muito grande Então sonhar com o universo é um sonho assim bastante positivo, entendeu, e seria mais ou menos pessoal, um dos primeiros significados relacionados à bíblia Que seria sonhar com o universo né, ou você sonhar né, com algum tipo de criação, você tá entendendo, tipo, você sonhar que vê né, o universo de cima Pessoal, eu já tive né, sonho assim, onde eu via o mundo, eu não sei como, mas só que no meu sonho né, eu pegava e via o mundo De cima eu pegava e via a terra, então praticamente o que que eu sonhei, eu sonhei com o universo Então significaria né, que Deus né, ter um grande projeto na minha vida né, uma grande criação, uma grande obra Então você também sonhar com o projeto, ou, tô me confundindo pessoal, é, se você sonhar com o universo né, estaria ligado a mesma coisa E outro né, significado né, que tem na bíblia né, logo após né, vai ser a história de Adão e Eva né, aonde né, fala né, sobre cobra né, entendeu Vai ter vários significados pessoal na bíblia, entendeu, porém né, é tudo questão de interpretar né, e resumir, que não é uma coisa assim, tão fácil, tão fácil Mas só que é uma coisinha bastante interessante Mas essa pessoal, é uma das missões que eu tô querendo, é, ter comigo mesmo, cê tá entendendo Porque além de eu ler a bíblia toda, eu vou querer falar, é, com vocês né, sobre o que eu tô lendo Tá pessoal, e uma coisa que eu acho bastante interessante é grifar as melhores partes né, da bíblia né, que eu vou tá lendo E eu também vou tá querendo falar pra vocês, entendeu Pode ser que nem todo mundo goste né, de conteúdo bíblico né, porém eu sou uma pessoa assim, que gosta de ler né, e conhecer bastante coisa Na verdade pessoal, eu já li né, quase, eu já li vários capítulos inteirinho, entendeu, da bíblia Porém eu li pelo celular, agora eu quero ler diretamente da bíblia né, que eu acho mais interessante né, a gente lê diretamente da bíblia né E é isso aí pessoal, tô gravando só pra falar que em breve, é, eu tarei fazendo uma interpretação direta, é, com a bíblia pra vocês tá Não só a interpretação, mas eu também quero falar, é, sobre o que eu achei de cada conteúdo da bíblia Tipo, eu quero, vamos ler a história de Adão e Eva né, tipo, eu quero comentar sobre a história Sobre o que eu achei da história, o que que eu penso, tá entendendo, tipo, uma opinião minha sobre algo da bíblia Tá entendendo, tipo, um comentarista sobre algo relacionado ao que eu li, tá pessoal, é isso aí pessoal, tô só mostrando pra vocês tá É, minha pretensão é ler uma bíblia toda, tá pessoal, vai demorar, mas eu vou ler, eu vou ler do começo ao fim E tudo que eu ler, eu vou tá postando aqui no meu canal, tá pessoal, em breve, em breve, se Deus ajudar Deus vai ajudar com certeza, eu vou tá com o meu celular novamente pessoal, eu tô com o celular aqui muito ruim de gravação Mas tudo vai dar certo, eu vou tá com o meu celular novamente, aí sim eu vou poder fazer vídeos de qualidade pra vocês, tá pessoal Peço desculpa por qualquer coisa e agradeço a compreensão de todos, tá, fique com Deus aí